Boleiro Outdoor mensagem nem carro de som Tudo isso aí é pouco pra expressar a dimensão Do amor que sinto por você Vou fazer a live mais incrível Levantar enquete pra saber Se tu deve ou não casar comigo E vou deixar o povo responder Hoje o mundo vai saber É pelas redes sociais Vão me beijar eu e você Um milhão de aplausos virtuais Hoje o mundo vai saber É pelas redes sociais Vão me beijar eu e você Um milhão de aplausos virtuais Hoje o mundo vai saber Eu vou fazer a live mais incrível Levantar enquete pra saber Se tu deve ou não casar comigo E vou deixar o povo responder Que hoje o mundo vai saber É pelas redes sociais Vão me beijar eu e você Um milhão de aplausos virtuais Hoje o mundo vai saber É pelas redes sociais Vão me beijar eu e você Um milhão de aplausos virtuais Hoje o mundo vai saber Hoje o mundo vai saber